E nós estamos na Flaes, o Nima Negócios de Imobiliários, Tatiana e o Nima. Marcão, tudo bom? Tudo bem, querida? Graças a Deus. A mulher de três jornadas, né? A empresária, mãe e esposa. Tripla jornada. É isso mesmo? Exatamente. Esposa, empresária e mãe. É verdade. Tripla jornada. Qual que ocupa mais? Mãe, né? Mãe. Mãe. Mãe ocupa a mãe. Tati, vamos lá para as ofertas dessa semana. Vamos lá, Marcão. Vamos falar de Verana, Porto Velho, né? Certo. Terrenos residenciais, Marcão. A partir de 300 metros quadrados. Um grande, com a grande construção da Cipasa Urbanismo. Ali próximo, ali na Estrada Penal, em frente ao Ecoville. Ô, Tati, eu digo que aquela região ali é uma das regiões mais bonitas de Porto Velho. Mais bonitas, Marcão. Próximo do shopping, né? Próximo ali do aeroporto. Você está bem localizado ali. Tem vários condomínios residenciais ali. Condomínio residenciais. Ali vai ser um condomínio fechado. Você vai estar morando com segurança. A parte de 300 metros quadrados é uma excelente oportunidade, Marcão. Quadra de tênis, quadra poliesportiva, piscina adulta infantil, salão de festas, salão de jogos. Gente, ó... Existei completo. Nós tivemos a oportunidade de estar lá em São Paulo. A gente conheceu a Cipasa Urbanismo. Exatamente. Uma ótima, uma grande empresa. De renome, né? É verdade. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai ser um dos grandes lugares para se morar em Porto Velho. Exatamente. Verana Porto Velho. Beleza? Vamos lá, Tati. A segunda, querida. Marcão, vamos falar de Reserva do Bosque. Reserva do Bosque. Outro grande condomínio de apartamentos, condomínio fechado de apartamentos. Você vai encontrar apartamentos de 105 metros quadrados a 142 metros quadrados. É grande, né? Você vai poder escolher. Então, só apartamento de 3, 4 quartos, uma salão para com varanda, você vai poder fazer um churrasco, receber seus cuidados. Varanda do bebê, né? Exatamente. Uma varanda estendida, cozinha, você vai ter a área de serviço. E além de fazer um lazer completo ali também, toda aquela área ali com lazer completo, vai estar lhe atendendo. Excelente oportunidade. A piscina era gigante. Nós temos também uma pista de caminhada na Copa das Árvores. Exatamente. O lugar é maravilhoso. É diferenciado. Mas eles estão com uma agregação de valor. O valor, o preço está muito bom, né? Está muito bom, Marro. Você vai comprar a sua unidade com 30% de desconto. Com 30% de desconto. Exatamente. Super barato. E outro detalhe, já está pronto. Exatamente. Já está pronto. Você vai comprar e já vai poder mudar aí em uma semana a questão do trânsito, da documentação. Exatamente. Você já vai estar podendo morar. Então, vamos lá. Então, a segunda do dia foi reserva do bosta. Reserva do bosta. Ali na Lauda Sodré, quase chegando na Imigrantes. Beleza? Exatamente. Vamos lá. Terceira do dia, tá? Marcão, um ponto gastronômico para a venda, Marcão. Ponto gastronômico. A placa de alimentação que tem hoje no shopping é uma. Vai ter uma outra. Exatamente. Esse ponto é na ampliação do shopping. Então, a pessoa está comprando os direitos de usufruir ali, de colocar o negócio na área alimentícia. Exato, na área alimentícia. Olha, é interessante, né? É imperdível, Marcão. Diferente a situação, né? Valor diferenciado. Nessa nova área do shopping, na nova placa de alimentação, está aí uma ótima oportunidade. Uma ótima oportunidade, Marcão. E você que está assistindo o Home Center, eu vou dar de você comprar com 20% de desconto, Marcão. Olha, ele vai fazer o desconto, então, Tati. Com certeza. Então, veja bem, olha, em relação ao preço dele, vai ter um desconto de 20% para quem falar que veio no programa Home Center. Exatamente. É imperdível, Marcão. Olha aí, tá? Você que é metido a cozinheiro, né? Quer comprar uma franquia, está de lugar, tá bom? Grande oportunidade. Tati, vamos lá. Quarto e último do dia. Exatamente, Marcão. Também trabalhamos com locação. Certo. Então, temos um apartamento ali no Residencial Solar das Antilhas, ali na Joseca Macho, próximo ali ao Ministério Público. Tá, tá. Ali é Pedrinhas, né? Pedrinhas, bairro Pedrinhas, exatamente. Então, um apartamento... Como é que ele é distribuído, Tati? Exatamente. Quatro dormitórios, sendo uma suíche com armários, né? E banheiro social, sala com sacada, lavabo, cozinha com armários, uma lavanderia com armários, dependências de empregada, tá? Duas vagas de garagem de coberta. Isso é muito importante. E também quadra poliesportiva, piscina, churrasqueira. É um excelente apartamento, Marcão. Já vem com o Central de A, né? Já vem com o Central de A também. Você vai até economizando, tá bom? Quer morar bem, quer morar ali próximo do governo, do CPA, do Ministério Público, aquela região da Pedrinhas, é muito bonita aquela região. Verdade. Tem um apartamento pra localar, beleza? Gostou dessas ofertas, quer saber mais sobre esses imóveis, ligue no 32238000, tem o site. Tem o site, www.flaselima.com.br, Marcão. Liga aqui, fala que viu no programa Home Center, que tem um descontinho, tá bom? Exatamente. Boa semana, Deus te abençoe, tá bom? Gente, esse foi o Classe Imóveis, diretamente aqui da Flaesio Lima Negócios Imobiliários.